Entendeu? Fê bem também. Vai, taxa de três também vai. Nossa. Tá com passar a parte já? Aguardei a ceia aí, mano. Então, eu caguei o pau ali no meu cama. Como assim? Tipo, eu não sei onde eu deixei ele, eu não fui buscar minha reservista, porque eu fiquei puto, mano, com o exército que... Os caras só me liberaram no último dia de conscrito. Fui conscrito um mês, parça, passando as humilhações. Aí eu falei, vou voltar nunca mais. Você assoprou na mão pra ver se o saco enxaba? Parça, parça, fiquei peladão, malandro. Você é tosco, né, mano? Vocês ficaram peladão. Logo fica peladão. Mas eu fui, é tipo opressão, parça. Tipo, mano, conscrito é lixo, parça. Não sei se vocês sabem. Sim, sim. Conscrito é lixo. Então, você já chega lá com sua calçadinha, com sua camiseta branca pra dentro, os caras já falam, nossa, lixo, só me dá na frente. Os caras é assim, tá ligado? E aí eu fui, mano, no último dia, o capitão lá me liberou, tá ligado? Falou assim, o que eu falei pra ele, mano, foi na época que eu ia entrar na GRC. Tá ligado? Eu falei, mano, tô com uma oportunidade monstra aí. Não dá pra mim servir o exército, mano. Vocês precisam me liberar, pai. É mesmo, pai, o que você faz? Mano, eu sou MC, eu canto funk aí. É, canta aí pra mim. Ah, nossa. Aí eu cantando lá. Pra 50 conscritos e ele. Cara, você não cantou só pra ele? Você cantou... Nossa, que vergonha, mano. Nossa, eu queria muito que tivesse um vídeo disso. Que música que você cantou? Mano, eu cantei um funk lá que eu tinha nem lembro, mano. Cantei um funk, ele falou. Aí ele ficou assim, da hora. Saiu andando, não falou nada. Aí, vai me deixar aqui, filho da puta. Não vou entrar na GRC, mano. Aí ele foi e me liberou. Depois, tá liberado, pá. Pode ir, ficar suado. Vai lá, canta. Vou voltar aqui no carro a mais. Aí os caras falam, mano, só tem que voltar pra pegar essa reservista. Aí eu falei, você não pegou seu funk? Mano, nunca saiu nem na bachada. Você quer um serviço pra quê, cara? Aí. É verdade. Isso que é foda. Meio subestimei. Aí agora eu tenho que ir buscar mais reservista. Fazer esse negócio. Mas qual que...